Olá, vamos então a mais um vídeo, vou repor um que ficou, ficou, publicou, ficou a imagem assim, do lado, de ponta cabeça. Então eu vou ler novamente um trechinho sobre a história da arte, tá? Retomando uma parte aqui que a arte estava ligada ao sagrado, tá? Então vamos lá, além da função específica de cada objeto e da significação social a ele atribuída, então falando da arte, né? Outros fatores passaram a ditar tendências na decoração. Então, por exemplo, essa pintura rupestre era uma decoração, né? A caverna, no caso. E certas formas ornamentais associadas com ritos religiosos, pouco a pouco assumiram um valor místico, elas próprias, tornando-se sagradas. Então, o misticismo foi uma tendência na decoração durante muito tempo. E, como tal, foram conservadas e reproduzidas através do tempo. Já não mais como simples decoração, mas também com valor simbólico. A medida que os povos evoluíram, diversificaram-se as formas de decoração. Novos materiais começaram a ser usados e surgiram os primeiros estilos. Mas a atividade decorativa continuou sendo mimética, isto é, reproduzia formas já familiares no passado. Mimética, né? Na arquitetura, que surgiu mais tarde e incorporou várias das suas formas de decoração, esse fato aparece bem claro. No Egito, por exemplo, durante muitos séculos, a arquitetura usou como ornato e foram do papiro enrolado, um recurso descoberto pelos primeiros arquitetos egípcios. E, na Mesopotâmia, quando surgiram as primeiras paredes de tijolos, tinham o mesmo formato das construções tradicionais de barro e junco, nos detalhes de pedra esculpida das edificações greco-romanas, capitais, entablamentos e cornijas. Distinguiam-se nitidamente as influências das influências de períodos anteriores. Então, aqui foi mais um trechinho que eu achei legal ler, tá? Porque fala de arte, fala de misticismo, decoração, cultura ao longo da história. Eu tirei aqui da enciclopédia Conheceram. Tá bom? Espero que tenham gostado, deu gostado, né? Dessa leiturinha. Dê o seu like e inscreva-se no canal, se você gostou. Muito obrigada e assalamu alaikum. Tchau!